Fala aí o vosso boy Lascasse Tô de volta mais uma vez Com tantas balas perdida A espera da minha partida Nada faz sentido, sempre na corria Eu sinto-me forte em todas as partidas Nem sei o tempo vivido, mas esse é o tempo perdido Agora o foco é diferente Temos que ser mais forte e ter mais suporte Não esquece quem me criou o Guiné Ainda sem falar o teu crioulo Sinto o teu filho, isso me enche de orgulho Por mais que és pobre, me trata com carinho Por dia farei tudo mesmo longe A tua beleza é demais Tanta riqueza natural, já é tão lindo o teu sorriso Simplicidade e humildade Falta de honestidade dos teus filhos Isso não faz falta de educação Quer dizer que nunca falta educação Mas existe ambição Temos que agradecer pela tua gratidão Guiné-Bissão, diz tchau Emissão, diz tchau Missy Beat Mamãe, diné Calia con a minha glória Queria ir a mim, ir a mim Diné Calia con a minha glória Queria ir a mim, ir a mim A vida é complicado para nós que somos pobres Passarmos noite na rua Pedir esmola Com filhos em casa Sem condição de ir à escola O pai desesperado Com filhos sem esperança A vida continua Teremos terra fé Digo um dia Seremos livres Se é cativo ou mendigo Ia Guiné-Bissau Ia Guiné-Bissau Mamãe, Guiné Calia con a minha glória Queria ir a mim, ir a mim Ia Guiné-Bissau Calia con a minha glória Queria ir a mim, ir a mim Ia Guiné-Bissau 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 A CIDADE NO BRASIL